E acompanhamos um pouco dos destaques com a Josélia Pegorim da Climatempo, mas agora a gente vai detalhar mais as condições meteorológicas nesse momento no Rio Grande do Sul com a Stael Cias, meteorologista da METSUL. Stael, muito obrigada por nos atender, um bom dia. Eu já começo te perguntando qual que é a situação meteorológica de momento no Rio Grande do Sul. Muito bom dia, Carol. Muito bom dia a todos que estão nos acompanhando. O pior já passou. O ciclone já está em movimento de se afastar, de fato, do Rio Grande do Sul. Já temos o domínio do ar mais seco, que trouxe queda na temperatura em diversos pontos do Rio Grande do Sul. Aliás, na medida em que esse ciclone foi se afastando para alto mar, ele impulsionou uma massa de ar seco e frio que chegou até mesmo São Paulo. Então, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Estados do Sul tiveram hoje uma queda mais forte da temperatura, com esse ciclone se afastando e junto à frente fria. E, com isso, tivemos queda na temperatura e o tempo está começando a firmar, de fato, em grande parte do Rio Grande do Sul. Nas áreas afetadas, que foram a Serra, Litoral Norte e partes da região metropolitana de Porto Alegre, ainda tem umidade, ainda tem um pouco de nebulosidade, mas que já não representa risco em termos de chuva ou vento. O mar, a região litorânea, claro, ainda está sofrendo mais as consequências com vento e, principalmente, agitação marítima, mas em termos de chuva e vento forte não há mais risco para este sábado, a tendência é de gradativa melhora. Por outro lado, Carol, como choveu muito, os rios ficaram cheios, arroios transbordaram, num processo natural, esses rios ainda representam um grande risco, porque toda essa água ainda vai escoando ao longo das áreas de maior cota, de maior relevo, em direção à Lagoa dos Patos. Então, aqui no Rio Grande do Sul, ainda temos uma situação de monitoramento e alerta dos rios, entre eles o Rio Caí, Rio dos Sinos, que foi o que recebeu o maior volume de precipitação entre a quinta e a sexta-feira, e também o Gravataí, todos eles acabam passando por alguma região da Grande Porto Alegre, que está mais tranquila em relação à chuva, vento, mas tem ainda essa situação de risco em relação ao nível dos rios, pelo menos nas próximas 48 horas. Pois é, Estael, essa é a preocupação. Devido ao grande volume de chuva, a nível dos rios subiu, também solo muito encharcado. Você destaca para a gente essa tendência de um ar mais seco predominar no Rio Grande do Sul, mas quando deve voltar a chover no estado gaúcho, será motivo para alerta? A população deve, de fato, ficar apreensiva com relação a uma chuva um pouco mais forte ainda nos próximos dias? O próximo evento de chuva deverá acontecer na quarta-feira, justamente no dia que marca o início oficial do inverno. Então, uma nova frente fria vai chegar ao Rio Grande do Sul. Hoje, pelo menos, nenhum modelo sinaliza para uma situação de risco similar ao que aconteceu na quinta e na sexta-feira. Então, vai voltar a chover na segunda metade desta semana, mas longe de representar um risco nessa magnitude. Eventualmente, teremos chuva forte, mas não acredito que seja situação para preocupação ou mesmo para uma situação de alerta dentro daqueles prognósticos que a gente consegue avaliar hoje. Claro, fica a preocupação com os desalojados, com os desabrigados, que tem esse frio mais forte agora entre o domingo e a segunda-feira. Então, essas pessoas já tiveram tantas perdas. Agora, ainda vão ter que ficar expostas a uma situação de frio, de queda na temperatura. Mas, em termos de risco de chuva, de vento, nos próximos 10 dias não se vê um cenário de risco muito alto. Tem essa chuva de quarta para quinta-feira, mas está dentro de uma normalidade da condição metrológica desta época do ano. E até para a gente falar aqui, em termos de dimensão desse fenômeno no Rio Grande do Sul, quando a gente fala de volume de chuva, da velocidade das rajadas de vento, estamos falando de quanto, Stael? A gente consegue, por exemplo, trazer aqui uma base de comparação para quem está acompanhando a nossa conversa? Sem dúvida. As áreas que tiveram maior volume de chuva, que ficou ali entre Maquiné, Bom Princípio, regiões aqui no Rio Grande do Sul, que fica entre a Grande Porto Alegre e o Litoral Norte. Essas foram as áreas de maior volume de precipitação e também com os maiores impactos em termos de inundação de enchente. Os volumes equivalem a dois meses, dois meses e meio de chuva, que aconteceu em um intervalo de 10 a 12 horas. Então foi muita chuva num curto espaço de tempo e por isso os efeitos tão rápidos que tiveram, e até as pessoas não tiveram tempo de reação tão rápido que foi a situação de enchente, de arroz transbordando devido a essa chuva excessiva. E justamente num período ainda da noite, da madrugada, em que há uma dificuldade de visibilidade, às vezes até para procurar uma área mais segura. Então foi um volume excepcional de chuva histórico no Rio Grande do Sul. Para o mês de junho foi maior acumulada em 24 horas na capital gaúcha nos últimos 107 anos, dentro da rede de dados do Instituto Nacional de Meteorologia. Campo Bom, que fica no Vale dos Sinos, também nessa área entre Grande Porto Alegre, Serra e Litoral, teve 209 milímetros em 24 horas, que também é um dos maiores acumulados da história climática do Rio Grande do Sul, pelo menos desde 1961. Então a gente vê que no contexto histórico os dados de 24 horas são excepcionais e quando a gente amplia o que foi registrado nas estações metrológicas do CEMADEM, nas estações metrológicas do Instituto Nacional de Meteorologia, em todo o período de atuação do ciclone extra-tropical, a gente consegue constatar realmente que foram volumes excepcionais, muito altos no curto espaço de tempo. Qualquer parte do planeta teria uma reação com esses efeitos de inundação, de enchente, porque normalmente não dá tempo de escoar tanta água no curto espaço de tempo. Com relação ao vento, as rajadas dentro de uma situação de ciclone foram dentro do esperado mesmo, chegavam a 102 quilômetros por hora em Tramandaí. Outras áreas, região metropolitana de Porto Alegre, a capital na Zona Sul, também teve rajadas de 70, 80 quilômetros por hora. Pontos de maior altitude no planalto sul catarinense, na Serra Gaúcha, também com rajadas na casa de 80 a 90 quilômetros por hora. De fato, a história deste ciclone será contada muito mais pela chuva do que pelo vento, porque de fato a chuva foi excepcional e em poucas vezes no Rio Grande do Sul teve um volume tão alto de chuva em poucas horas. Então, a gente vai fazer parte da nossa história, infelizmente, de desastres naturais aqui no Rio Grande do Sul. Estel, só para a gente encerrar, estamos aqui falando tanto de ciclone extratropical, seria importante trazermos aqui a definição para quem está nos acompanhando e o quão comum é esse tipo de fenômeno no nosso país? O ciclone extratropical faz parte da nossa climatologia, assim como frentes frias, que a gente fala muito quando a gente faz os boletinhos de previsão do tempo, massa de ar polar. Então, é um fenômeno natural, geralmente ele nasce, a ciclogênese que a gente diz acontece aqui entre a Argentina, Uruguai, Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Então, é um sistema de baixa pressão atmosférica e quando a pressão atmosférica é baixa, o ar sobe para a atmosfera com maior facilidade, formando nuvens gigantescas e ele tem rotação. Então, gira no sentido do ponteiro do relógio, nessa rotação acelera a formação das nuvens e traz risco de chuva volumosa e também de vento. Qual é a situação específica deste ciclone? O movimento dele, a trajetória era diferente, era anômala, fora do normal, geralmente ele se forma mais ao sul, nas latitudes mais altas, depois avança na altura do Rio Grande do Sul. Este ciclone se formou entre Paraná e Santa Catarina e depois fez uma trajetória de norte para sul, se aproximando muito do continente. Quanto mais próximo o ciclone é do continente, maior impacto ele acaba tendo em relação à chuva e vento. E foi isso que aconteceu. O ciclone esteve muito próximo do litoral norte do Rio Grande do Sul e por isso gerou volumes tão excepcionais de chuva naquela região. Estael Cias, meteorologista da Metsul. Mais uma vez, Estael, obrigada por essa conversa aqui conosco. Bom dia para você.